O Wilson divulga só O original da Bahia E tá saindo o Cigarinho O Wilson as melhores Alô, vem de Cedês Cedê-senta em São Paulo Bora balançar, bora, bora, vai, vai Comprei no Cedês.net Já me passava, meu patrão O Cigarinho no forró As meninas gostam de tirar foto comigo Na sala ou no bairro forró que vão tocar Eu gosto de dançar agarradinho Colado, coladinho, vem pra cá, morena As meninas gostam de tirar foto comigo Na sala ou no bairro forró que vão tocar Eu gosto de ficar agarradinho Colado, coladinho, vem pra cá, morena Mas pra tirar tem que ficar bem divertido Não importa de manhã ou a tarde ou do surinho Hoje eu tô com muita paciência Agora me aguento, traga aí sua maquininha E hoje eu tô de boa Olha, bate uma pra mim Olha, bate uma pra mim Bate uma foto de mim Mais uma vez, olha o sucesso Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto de mim Bora, balançar Vem, o ciganinho do forró Alô, lilo Tô chegando, tô chegando, tô chegando Alô, Wesley, Mato Grosso Aquele abraço campeão As mina gosta de tirar foto comigo Na sala ou no bairro forró que vão tocar Eu gosto de ficar agarradinho Colado, coladinho, vem pra cá, morena As mina gosta de tirar foto comigo Na sala ou no bairro forró que vão tocar Eu gosto de ficar agarradinho Colado, coladinho, vem pra cá, morena Mas pra tirar tem que ficar bem divertido Não me importa de manhã ou a tarde ou o sorrir Hoje eu tô com muita paciência Agora me aguento em traga isso A maquininha, pode trazer, vai, vai E hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto de mim Canta, vai Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Olha, bate uma pra mim Bate uma foto de mim Bora Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Olha, bate uma pra mim Bate uma foto de mim E hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto de mim Alô, Marco Aurélio Produções, em Bahia Alô, Fretinho Aquele abraço, meu parceiro Vamos simbó Querido Cigarinho do morro Na, 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 nao O Cigarinho e seus teclados Reclação e divulgações O original da Bahia Divulgando somas Já chegou o fim de semana Eu já estou na balada Eu vou dançar Eu vou dançar forró Até de madrugada E já chegou o sabadão Hoje eu vou beber, beber Eu quero é tomar todas Até o amanhecer E as novinhas vão chegando Eu já estou de olho nelas Eu vou pegar a mais bonita Pra eu poder dançar com ela Mas eu vou ficar É colado nela Mas eu vou dançar Agarradinho nela Mas eu vou ficar É colado nela Eu vou te dar uma cantada E fazer amor com ela Já chegou o fim de semana Eu já estou na balada Eu vou dançar forró Até de madrugada E já chegou o sabadão Hoje eu vou beber, beber Eu quero é tomar todas Até o amanhecer E as novinhas vão chegando Eu já estou de olho nelas Eu vou pegar a mais bonita Pra eu poder dançar com ela Mas eu vou ficar É colado nela Mas eu vou dançar Agarradinho nela Mas eu vou ficar É colado nela Eu vou te dar uma cantada De fazer amor com ela Por siga aí E seus teclados E seus teclados São divulgações O original da Bahia Divulgando suas milhares Casamento de cigano É uma festa linda Com roupa colorida Se bota invocada Chapéu de cowboy Um lindo cinturão Dançando a noite inteira Até de madrugada E a linda ciganinha Sempre sorridente Recebe os presentes Dos seus convidados O noivo vai cumprindo A nossa tradição Pagando com o ouro A sua dignidade É assim Casamento de cigano Zamponeiro Mete o dedo na safona E vai tocando E vai tocando E vai tocando Só se vê a calonzada E a poeira levantando É assim Casamento de cigano Zamponeiro Mete o dedo na safona E vai tocando E vai tocando E vai tocando Só se vê a calonzada E a poeira levantando O cigano E seus teclados Casamento de cigano É uma festa linda Com roupas coloridas E bota invocada Chapéu de cowboy E um lindo cinturão Dançando a noite inteira Até de madrugada E a linda ciganinha Sempre sorridente Recebe os presentes Dos seus convidados O noivo vai cumprindo A nossa tradição Pagando com o ouro A sua dignidade É assim Casamento de cigano O sanfoneiro Mete o dedo na safona E vai tocando E vai tocando E vai tocando Só se vê a calonzada E a poeira levantando É assim Casamento de cigano O sanfoneiro Mete o dedo na safona E vai tocando E vai tocando E vai tocando Só se vê a calonzada E a poeira levantando É assim Casamento de cigano O sanfoneiro Mete o dedo na safona E vai tocando E vai tocando E vai tocando Só se vê a calonzada E a poeira levantando 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 As cicatriz A poeira levantando 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 Pra você tudo acabou, mas pra mim o nosso amor não morreu Não morreu, não morreu, porque eu te amo demais Te amo demais, eu te amo Não morreu, não morreu, porque eu te amo demais Te amo demais, eu te amo Disque Show 62-9996-4224 WM Produções do Brasil Eu já tentei te esquecer, tentei viver sem você Mas não deu, pra você tudo acabou Mas pra mim o nosso amor não morreu Eu já tentei te esquecer, tentei viver sem você Mas não deu, pra você tudo acabou Mas pra mim o nosso amor não morreu Não morreu, não morreu, porque eu te amo demais Te amo demais, eu te amo Não morreu, não morreu, porque eu te amo demais Te amo demais, eu te amo O cigarrinho e seus teclados O cigarrinho e seus teclados Eu tô jurado de morte pelo seu marido Eu tô jurado de morte pelo seu marido Por não contar pra ele que você ficou comigo Eu tô com medo, eu tô correndo do perigo Eu tô jurado de morte pelo seu marido Eu tô jurado de morte pelo seu marido Por não contar pra ele que você ficou comigo Eu tô com medo, eu tô correndo do perigo Eu tô jurado de morte pelo seu marido E a cara do homem dá medo, dá medo até de olhar E a cara do homem dá medo até de olhar Ele só anda armado e não liga pra matar Você fala pra ele, para de me ameaçar Eu também sou negro, duro e não ligo pro azar Eu tô jurado de morte pelo seu marido Por não contar pra ele que você ficou comigo Eu tô com medo, eu tô correndo do perigo Eu tô jurado de morte pelo seu marido Eu tô jurado de morte pelo seu marido Por não contar pra ele que você ficou comigo Eu tô com medo, eu tô correndo do perigo Eu tô jurado de morte pelo seu marido Por siga-me e seus teclados Eu tô jurado de morte pelo seu marido Eu tô jurado de morte pelo seu marido Por não contar pra ele que você ficou comigo Eu tô com medo, eu tô correndo do perigo Eu tô jurado de morte pelo seu marido Eu tô jurado de morte pelo seu marido Por não contar pra ele que você ficou comigo Eu tô com medo, eu tô correndo do perigo Eu tô jurado de morte pelo seu marido E a cara do homem dá medo até de olhar Ele só anda armado e não liga pra matar Você fala pra ele, para de me ameaçar Eu também sou negro, eu tô jurado de morte pelo seu marido Eu tô jurado de morte pelo seu marido Por não contar pra ele que você ficou comigo Eu tô com medo, eu tô correndo do perigo Eu tô jurado de morte pelo seu marido Eu tô jurado de morte pelo seu marido Por não contar pra ele que você ficou comigo Eu tô com medo, eu tô correndo do perigo Eu tô jurado de morte pelo seu marido Disque Show 62-999-642-24 WM Produções do Brasil Alô, vaqueirama de todo o Brasil Alô, Brasília, minha senhora Tem algum vaqueiro aí, tem? Levanta a mãozinha aí Eu tô todo sozinho Cicane, olha a pisada diferente O espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Assim vem, vem Olha que o velho lá no meio do salão Com uma salvinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do rei começou a endurecer O velho lá no meio do salão Com uma salvinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do rei começou a endurecer Mas o espinhaço do rei, vai Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou Quebrou o espinhaço do rei Quebrou mais o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou, vai Olha aqui o velho lá no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a enloudecer O rei lá no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou assim, ó Mas o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço Pô, Brasília, dançando! O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou, troca baixinho pra mim, Samponeiro, todo mundo fazer O espinhaço do véi Vai, o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou Eita, velha, dança! Coração, fomeiro, vou O Cicane Valeu! O Cicane E o seu divulgação O original da barriga Divulgando só as milhões Me apaixonei demais Te entreguei a paz e tudo Tudo que eu tive foi o seu adeus Um sonho bom pra mim, o amor teve fim E hoje eu sei como pude ser tão fraco assim Eu sofri, chorei por você, me entreguei Foi ruim Me apaixonei demais, te entreguei Me apaixi, tudo que eu tive foi o seu adeus Um sonho bom pra mim, o amor teve fim E hoje eu sei como pude ser tão fraco assim Eu sofri, chorei por você, me entreguei E foi ruim Acabou o amor e tudo o que restou Foi lembranças, saudades de nós Minha vida mudou, hoje dou mais valor Ouço o som da minha própria voz Me dizendo não vai, você não corre atrás Tenho mais pra você, como ninguém Quero só o seu bem Se prepara, tá vindo pra alguém Oh, siga aí E seus teclados Me apaixonei demais, te entreguei minha paz E tudo que eu tive foi o seu adeus Foi um sonho bom pra mim, o amor teve fim E hoje eu sei como pude ser tão fraco assim Eu sofri, chorei por você, me entreguei E foi ruim Acabou o amor e tudo o que restou Foi lembranças, foi lembranças, saudades de nós Minha vida mudou, hoje dou mais valor Ouço o som da minha própria voz Me dizendo não vai, você não corre atrás Tenho mais pra você, como ninguém Quero só o seu bem Se prepara, tá vindo pra alguém Me dizendo não vai, você não corre atrás Tenho mais pra você, como ninguém Quero só o seu bem Se prepara, tá vindo pra alguém Oh, siga aí E seus teclados Grava mais uma aí, Tiago E usam divulgações O original da Maria Divulgando som azul Que pequeninos Bora Olha o sucesso PeloCBs.net Pelo Despeio CBs Uniu-se de moral Bora, bora É pra balançar Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada E quando ela chega ao meu quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia Ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero brincar com ela No quintal da minha casa Bora, bora A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé É, é, é Opa I, i, i A perereca da vizinha tá nadando no meu rio I, i, i A perereca da vizinha tá nadando no meu rio I, i, i Bora chegar A perereca da vizinha tá sentada no meu colo A perereca da vizinha tá sentada no meu colo O ciganinho no forro Uh, a perereca da vizinha tá bem perto do sul Uh, a perereca da vizinha tá bem perto do sul Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero brincar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé Joga pra cima, vambora agora Pra todo o Brasil da lançar Alô Brasília, olha a pisadinha do cigarrinho Vai vir, o original se bate, se bate, se bate Puxa o sanfoneiro doido, em nome de agita mais entretenimento Olha toquei a pisadinha, porque eu sei que ela gosta Pra dançar de frente, pra dançar de costa Toquei a pisadinha, porque eu sei que ela gosta Pra dançar de frente, pra dançar de costa Olha toquei, toquei, ela gosta de pé demais Pra dançar pra frente, pra dançar pra trás Toquei, toquei, ela gosta de pé demais Pra dançar pra frente, pra dançar pra trás Pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás É nesse remelegio gostoso que ela faz Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás É nesse remelegio gostoso que ela faz Vai, vai, vai Seu fomeiro do! Sim, Danilo! Arvi, vem! Alô produção, joga CD pra esse pessoal aqui, ó Joga pra essas meninas bonitas, tem que ir dançando a pisadinha no cigarro Olha, toquei a pisadinha, porque eu sei que ela gosta Pra dançar de frente, pra dançar de costa Toquei a pisadinha, porque eu sei que ela gosta Pra dançar de frente, pra dançar de costa Olha, toquei, toquei, ela gosta de pé demais Pra dançar pra frente, pra dançar pra trás Toquei, toquei, ela gosta de pé demais Alô, sim, as meninas sim, vem, 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 vem Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse remelete gostoso que ela faz Pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Agora vem pra frente aqui, ó, vem pra frente Vamos fazer a coreografia assim, ó Pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Olha gostoso que ela faz, olha pra frente, pra frente Todo mundo, todo mundo Alô galera, o camarote também fazendo aí, vai, vai Pra frente, pra frente, pra trás, pra trás É nesse remelexo gostoso que ela faz Vamos embora, vai Coisa linda, hein? Todo mundo já aprendeu Cigane Olha a pisada Olha a pisada Alô, meu porrão da Bahia Aquele é a daça Ô, siga aí um jogo de divulgação E seus teclados Não trabalha Divulga o som azul Vai, 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 vai Júlio Pires e Pires Tá doendo, tá sofrendo, tá chorando Coração apaixonado, feito meu Esse amor me deixou assim sem jeito Começa perto do peito e ele ainda não morreu Te disse um dia ainda vou lhe ver Pra ele por tudo que aconteceu Eu tô casado e você também Mas diga o que é que tem se seu amor sou eu Essa mensagem que você mandou Será verdade o que você diz Ô, siganinho, eu só penso em você Por que não vem me ver Vem me fazer feliz Tá doendo, tá sofrendo, tá chorando Coração apaixonado, feito meu Esse amor me deixou assim sem jeito Começa perto do peito e ele ainda não morreu Tá doendo, tá sofrendo, tá chorando Coração apaixonado, feito meu Esse amor me deixou assim sem jeito Começa perto do peito e ele ainda não morreu Pô, siga-me e seus teclados Bora, gaiqueiro Mas tá doendo, tá sofrendo, tá chorando Coração apaixonado, feito meu Esse amor me deixou assim sem ter Com esse aperto no peito e ele ainda não morreu Tá doendo, tá sofrendo, tá chorando Coração apaixonado, feito meu Esse amor me deixou assim sem ter Com esse aperto no peito e ele ainda não morreu Me disse um dia e ainda vou lhe ver Pra reviver tudo o que aconteceu Eu tô casado e você também Mas diga o que é que tem se seu amor sou eu Essa mensagem que você mandou Será verdade o que você diz Pô, siga-me e eu só penso em você Porque não vem me ver, vem me fazer feliz Tá doendo, tá sofrendo, tá chorando Coração apaixonado, feito meu Esse amor me deixou assim sem ter Come esse aperto no peito e ele ainda não morreu Tá doendo, tá sofrendo, tá chorando Coração apaixonado, feito meu Esse amor me deixou assim sem ter Come esse aperto no peito e ele ainda não morreu Pô, siga-me e seus teclados Pô, siga-me e seus teclados O que são divulgações? A coisa que eu mais adoro é um pandango de galvão Aí eu vou chegando e não quero sair mais não Chego no gaiteiro e vou pedindo um bandeirão Toca o bandeirão, toca o bandeirão Gaiteiro mete o dedo nessa caita de botão A coisa que eu mais adoro é um pandango de galvão Uma sinoca bem quente e uma gaita de botão Aí eu vou chegando e não quero sair mais não Chego no gaiteiro e vou pedindo um bandeirão A coisa que eu mais adoro é um pandango de galvão Uma sinoca bem quente e uma gaita de botão Aí eu vou chegando e não quero sair mais não Chego no gaiteiro e vou pedindo um bandeirão Toca o bandeirão, toca o bandeirão Gaiteiro mete o dedo nessa caita de botão Toca o bandeirão, toca o bandeirão Gaiteiro velho mete o dedo nessa caita de botão Toca um bandeirão, toca um bandeirão Caiteiro mete o dedo nessa caita de botão Toca um bandeirão, toca um bandeirão Caiteiro velho mete o dedo nessa caita de botão Me mande uma mensagem no meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor Provocando, seduzindo, só chamar que eu vou Me mande uma mensagem no meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor Provocando, seduzindo, só chamar que eu vou Você bem diz que sou tudo de bom Que minha foto do perfil tá bem Quero um chamego na real comigo Mas eu tô longe de você meu bem Agora chora querendo me ver Fizendo frases pra me encantar Fazendo cara de apaixonada E eu aqui do outro lado querendo te amar Me mande uma mensagem no meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor Provocando, seduzindo, só chamar que eu vou Me mande uma mensagem no meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor Provocando, seduzindo, só chamar que eu vou Provocando, seduzindo, só chamar que eu vou Me mande uma mensagem no meu zap zap Me mande uma mensagem no meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor Provocando, seduzindo, só chamar que eu vou Me mande um beijinho com cara de amor Provocando, seduzindo, só chamar que eu vou Você bem diz que sou tudo de bom Que minha foto do perfil tá bem Quero um chamego na real comigo Mas eu tô longe de você, meu bem Agora chora querendo me ver Dizendo frases pra mim encantar Fazendo cara de apaixonado E eu aqui do outro lado querendo te amar Me mande uma mensagem no meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor Provocando, seduzindo, só chamar que eu vou Me mande um beijinho com cara de amor Provocando, seduzindo, só chamar que eu vou E o nosso WhatsApp pra contato é 62-999-642-24 WM Produções do Brasil O Cidami e seus teclados Mariazinha não é assim que amor faz Eu deitava no seu colo Agora não deito mais Agora não deito mais Porque sei que não mereço Se eu deitar eu sei que duro Se eu dormir não amanheço Ai, 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 ai Mariazinha Por que você não cresceu? Se você tivesse crescido Seria mais bonita do que eu A gente pra ser bonito Tem que ter uma boa altura Chapéu branco na cabeça Trinta e oito na cintura Mariazinha e oito na cintura Mariazinha não é assim que amor faz Eu deitava no seu colo Agora não deito mais Agora não deito mais Porque sei que não mereço Se eu deitar eu sei que durmo Se eu dormir não amanheço E se eu dormir não amanheço Amor! Legenda por Sônia Ruberti